Que isso gente, isso tudo é animação que estamos saindo já para o aniversário da Manu Gente, a gente tá saindo bem cedo Que viagem é essa, velho Que isso minha filha, se comporte Que isso, Jéssica Que isso, Lorena Que isso, né Lorena Vamos, partiu Vamos, partiu Lorena, Jéssica e a turma aqui Tava me escondendo, gente Olha o nosso Uber que vai levar a gente Dá um oi aí Uber Uber Cobar caro, viu? Cobar caro Pra levar esse monte de mulher tem que cobrar caro Chegamos no local da festa Para se arrumar Gente, a Lorena já tá preocupada Onde que eu vou me arrumar Mas vai ter um lugar bem legal pra se arrumar A Manuzinha já entrou ali Tá procurando o que aí, garotinha? Chuchinha, pra se livrar desse calorzinho Porque não tá dando não, gente Pessoal, chegamos aqui Onde vai ser a festa de aniversário da Manu A Manu já tá ali super curiosa Vai ter piscina? Sim Vai ser na piscina Já começou a decoração da festa ali A gente chegou mais cedo Porque sempre a gente chega nas festas primeiro Animada, Manu? Muito animada Muito animada Manu, como é que é? Você tá tentando convencer a Jéssica de entrar dentro da piscina? É Jéssica, tem toboágua Tem piscina Mas ela não quer o quê? Desmanchar o penteado Ah, Jéssica Para e problema Aí que ela fala que depois do cabelo dela fica assim uma zona total Mas ela vai pensar no assunto Gente, vocês já começaram cedo Manu, você não pode cair no dia do seu aniversário Olha lá, igual o homem é caindo lá atrás, Manu Você não pode cair no dia do seu aniversário As duas aqui estão bem decisas nos penteados Qual penteado elas vão fazer Olha, a moça tem... Lorena vai fazer um copo de santa Ah, gente, o penteado da Lorena vai ser assim, ó Bafônico Então espera Para vocês verem o penteado dela É, a Manuzinha já tá aqui, ó Porque a Manu, ó Ela é decidida Ela já sabe o que é da vida Ela já chega falando Eu quero esse E pronto E tá ficando linda Gente, e olha a pista de dança que vai ter aqui na festa da Manu Gente, será que pode pisar aqui em cima? Eu vou pisar, vou mostrar um pouquinho Olha só a decoração A decoração é Doce, gente Doce Porque a Manuela gosta de bastante doce Tá muito linda Olha só A Lorena terminou o penteado dela Gente, o cabelo dela é muito bonito E ficou lindo o penteado Agora tá na make E já já vai pra Jéssica Porque já é meio dia e vinte E a festa começa às treze horas A Jéssica já terminou a maquiagem E o cabelo E o cabelo também Essa é sobre rosa ou laranja? Rosa Ah, porque aqui tá dando mais laranja A Lorena já terminou Até que enfim Ela terminou geral de se arrumar Está chique no último Chique no último, gente Está muito linda E já vai fazer uma dancinha A Manu já terminou de se arrumar E olha só O lookinho dela, pessoal Está arrasando Ela vai arrasar demais nessa festa Com certeza Gente, até que enfim A bonita ficou pronta E os bonitos também chegaram Estevam e Gabriel É isso aí Ela não larga o celular Olha aqui Olha aqui E a atenção do videozinho, gente Gente, deixa a nota de vocês aí Quem tá mais bonito dos três? Estevam Eu Gabriel Ou Jéssica Os três estão muito lindos, gente Olha só Perfeito Vocês são lindos Chegou aqui o cachorro quente Tem salsicha? Não, Francisca Claro que tem salsicha No cachorro quente, Francisca Eu não como salsicha É fígado Tem salsicha, não? Eu sério Você viu o cachorro quente com salsicha? Não tem? Sem salsicha Obrigada É, sem salsicha Como assim, gente? Eu vou tirar Eu quero Guaraná Ela não queria cachorro quente Ela também quer Guaraná Ah, então pega Porque a mamãe não come salsicha Essa gente inventa cada coisa Cachorro quente, gente Salsicha? É, eu como só sem a salsicha Só com molho Pão com molho É, podia ser É, gente Mas faz parte Só a Francisca Gente, a nossa mesa É a mesa da bagunça Só que o Gabriel Tá com vergonha De ficar aqui com a gente Tá bagunçando tudo Porque ele falou Porque ele disse Que somos muito bagunceiros O Estevam Olha só o que ele fez, gente Olha lá Eu que fiz isso, Estevam Gente, a mesa da bagunça Gente, que vergonha Chegou mais gente aqui Vou mostrar pra vocês Chegou a Valentina Que já tá super, super, super best Do Gabriel O que não ajuda a gente Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Já tá como é? Best? Best? Todo mundo na piscina Só os ratos bonitos Aqui na mesa Não vamos entrar na piscina, gente No aniversário da Manu Como é que pode? Gente, agora vai ser a hora De se parabéns Olha o tanto do celular apontado Eu? É Vocês são especiais Pra minha vida E pra minha família Vocês foram escolhidos a dedos Então se vocês sabem Que vocês estão aqui É sinal que nós amamos Amamos muito vocês A família Pina ama muito vocês Uhul Todos vocês Todos meus amigos Muito obrigada Pela presença de vocês Vocês vieram aqui Na minha festa Linda E agora Eu quero falar Uma palavrinha pra uma pessoa Ai que medo Calma, calma Calma, calma Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Essa pessoa é Eu Não? Gabriel 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 E eu não quero ser sua amiga Eu não quero ser sua melhor amiga Eu quero ser sua irmã Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Irmã É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Acabou aqui os parabéns da Manu E ela deu vários recados Gente Então essa foi a festa De Manu De aniversário de Manu Gente Deixa bastante like aí Nesse vídeo Tá